No Vida no Campus de hoje, nós vamos conhecer uma longa história de dedicação ao ensino, pesquisa e extensão na área de arqueologia desenvolvida aqui dentro da Universidade, junto às Ciências Sociais e também à frente do Museu Antropológico. Vamos lá? Meu nome é Dlamar Cândida Martins, atuei como professora da Universidade Federal de Goiás por cerca de 30 anos e fui diretora em duas gestões do Museu Antropológico. O meu primeiro contato na UFG ocorreu no ano de 1976, ano em que eu me preparava para o vestibular. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, com relações sociais, com grupos, com diversidade e foi daí que eu escolhi o curso de Ciências Sociais. Então, eu fui aluna de 1977 ao ano de 1981. Posteriormente, eu tentei preparar para fazer um concurso na Universidade. Fiz esse concurso em 1983 e, a partir daí, me tornei professora aqui da Universidade. Eu fui me aperfeiçoando sempre numa relação muito estreita com o Museu Antropológico e fiz toda a minha carreira na área de arqueologia. O Museu Antropológico foi sempre a minha casa, mas um dos trabalhos mais significativos na minha carreira foi o trabalho executado na área da usina hidrelétrica de Serra da Mesa. Foi um grande desafio, não só como pesquisadora e como professora da UFG, mas uma das primeiras oportunidades que a Universidade Federal de Goiás teve nesse campo da pesquisa, na prestação de serviços, numa relação próxima com empresários, com licenciamentos ambientais. Então, foi uma das primeiras pesquisas e que me marcou, assim, profundamente. É fruto, inclusive, do meu trabalho de doutorado. O meu foco de pesquisa sempre foi o estado de Goiás. Primeiro, porque eu sou goiana. Segundo, porque todo o início da minha formação acadêmica foi na Universidade Federal de Goiás. Então, nada mais justo do que ensino, pesquisa e extensão associados para a comunidade goiana. A minha trajetória na UFG, que começa como aluna, depois como professora, pesquisadora e também como gestora, foi extremamente rica. Foi um caminho que, se eu tivesse que retomar, recomeçar, eu daria os mesmos passos.